E aí gente, tudo bem com vocês? O que que tá falando, né Carlos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Blocking Go No canal aqui, Caio Marcos Então hoje vamos jogar aqui Um Scarross, sei lá como é que é o nome disso É de proteger ovo, gente Então, se lembra que vocês podem Jogar online Ó gente, a meta de like é 20 likes Quando vocês deixarem 20 likes É que eu vou fazer Aquelas metas Eita, deixa eu tirar o negócio da mão do casco aqui Senão os caras vão vir pra cá Então, gente A meta de like é 20 likes Depois vai ter aquelas metas gigantes De 10 likes, 30 mil likes Então É isso, né gente? Inscreve no meu canal E segue minha irmã no Instagram O nome dela é RailyMuf6 Se vocês quiserem seguir ela Então é isso, né? Vamos ver se a gente consegue ganhar aqui Blocking Go Dá pra vocês jogarem online, gente Dá pra vocês jogarem online Online E grátis Tem dois assassinos, gente Que nem eu disse Se essa meta chegar 20 likes Eu vou gravar um vídeo com a minha irmã Minha prima, na verdade, gente Então, né? Quando eu tiver com muitos ouros Eu já volto Bom, gente Cheguei aqui, gente E olha como é que eu estou E a TNT, gente Então, gente Vamos lá aqui E quando chegar lá no meio Eu já volto Eu já estou equipado Eu peguei os negócios deles E eu estou com muita esmeralda Não ficar sem ensino Porque os caras vão vir pra cá, né, gente? Então, vamos lá, gente Se inscreve no canal de Rainara O nome da minha irmã É... É... Rai... Rai Lima, gente Chegue em... É... Gravo vídeo de Free Fire Também pra vocês Então... Olha só, gente Tem gente que guardou coisa aqui no baú Nada Aqui, gente Agora vamos comprar aqui, ó O segredo Aqui, ó Ó, ó, ó Olha, gente, ó Agora sim Ah, gente Não liguei pra esses povos, não Por causa que Tem um montão de gente aqui Então Não liguei pra esses povos, não, gente Aqui Porque eles gritam Então Não liguei não, gente Pra esses povos Dá um like aí, gente Pra mim Por causa que eu tô precisando aí Por favor, gente Eu sei que vocês vão conseguir Vocês são top Realizem o sonho de vocês Pra ser aí Outub E Se vocês jogam Free Fire Pesquisa aí, ó, tá, gente? O nome... É... O nome do meu Free Fire é Caio Marco, gente Então É... Me coisa aí, tá, gente? Me adiciona aí Aqui, ó Pronto, gente Pronto, já tamo quase equipado Tamo quase Fudei armando E aí O cara tá comprando Muita coisa ali Aqui, pronto Esse cara tá bugado, gente Esse cara Tá bugado Tá bem que Entendido aqui Tá boa Hum... Aí Algumas pessoazinhas Agora aquele homem Uma espada é útil, né? Se eu não me engano É útil É... Gente, vamos dar sorte Para o Caio ganhar Para o Caio ganhar Toda vez, gente Eu ganho, gente Toda vez Então, né? Vamos ver se dá sorte Ó O time do... R... Sei lá como é que é Ó, o cara acabou de morrer Caraca, tá morrendo um montão de cara Opa Ah, não Tá do nosso time Aqui, pronto Pronto, pronto Pronto, pronto Pronto Só mais dois E já está bom Ah, gente Quando eu tiver com espada Eu já volto Gente Eu já estou aqui Agora, gente Hora de Beter Fogo Gente Hora de matar Ó Ó Hum... E o cara está bugado ali O cara está bugado Não sei o que ele está fazendo Ele está pesquisando Um nome enorme Hum... Aqui Então a gente está Aí, ó Três Pronto Pronto, pronto Ali o time do Azul Elezer Vai se ferrar Porque eu estou Estou equipado com Com o negócio E etc Ah, o cara acabou de morrer ali O carinha Olha que boa Pô, gente Agora Ele caiu Não, não, não Ali Ele não caiu não Não caiu não Aí, eu boa Boa time do Vermelho Time do Vermelho Está sendo meu time Pronto Agora eu vou matar eles Toma, toma, toma Toma, toma Pode aqui Pode aqui Mata, mata, mata Gente Mata, mata, mata Toma Toma Vamos, vamos Vamos, gente Vamos, vamos Se não ele vai recuperar a vida Toma 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 Aí, boa, gente Já estamos quase, gente Estamos quase Aí, ó A gente botou ele para correr Vamos, gente Toma Volta aqui Volta aqui Toma 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 Vamos, vem Vai, gente Vai, gente Vamos conseguir A gente vai conseguir, gente Vamos conseguir Vamos conseguir Vamos derrubar ele Derruba, derruba Vai, gente Vai Eita, gente Aí, boa, gente Vai, vai, vai Nossa, gente Sou burro Já tinha Vai, cara Cuida desse Que eu cuido desse Toma 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 Nossa, gente Toma, toma Toma, toma Toma, toma Ai, ai, ai Vai, gente Vai Quebrei Boa Corre, gente Corre, corre, corre Tá na hora de correr Corre, tá na hora de correr, gente Tá na hora Tá na hora, gente Corre Corre, corre, corre Corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre joga como aí como aí calma como caiu que ele tá atrás da gente ele tá atrás da gente aí boa vem cara tá ali tá ali vai ver ver gente vai vai carinha não 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 vou matar ele pela nossa ilha gente vamos atrair ele contra ele gente continua que ele vai quebrar o nosso ovo não ele não pode quebrar o nosso ovo ele não pode gente aí boa vai ver cara vai comer aqui um pouquinho gente pronto gente chegou a hora da vingança e a gente vai morrer vai cara me deu cobertura gente boa vem gente vai gente se vocês confiarem em gente a gente vai conseguir derrota esse cara a gente vai conseguir a gente vai conseguir gente aí boa boa coloca no baú a gente coloca coloca gente boa coloca no baú calma 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 estamos nervoso gente gente boa vai 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 gente vamos conseguir gente se vocês a mataram a gente boa ok 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 vou ajudar o cara não 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 tem muita flecha gente é muito ruim a gente corre 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 não tem muita flecha gente é muito ruim vamos conseguir gente vamos conseguir ganhar se vocês tem fé na gente aqui bom agora vamos no time do do amarelo quebra e estou lá então droga droga a gente droga 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 já sei já sei gente já sei aqui boa gente eu tô muito nervoso aqui gente boa ai de uma mãe a gente vai ver é o fim deles é o fim deles gente é o fim deles não tem um ano tomou 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 vai ver gente vai tomou 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 droga gente como que ele conseguiu me derrota mano não não tá de hacker gente não tem como gente não tem como caraca gente vocês viram quanto quanto bate eu di nele né gente Eu dei muito batido nele, gente Eu dei tanto batido Caraca, gente, que a gurejinha tá ferrada, hein Estamos querem Vamos comprar Aqui Estamos querem Estamos querem, mas pelo menos a gente deixou algumas coisas no baú Mas que eu não consegui derrotar eles Vamos lá, vamos lá Vamos lá, gente, se vingar Uma vingança, gente, sempre é bom Ai, não, gente, vamos ter que ir Bora Bora, gente Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Já tem só a gente mais quatro Calma, gente, calma Calma, gente, calma Que vamos dar um jeito Vamos dar um jeito de passar pro outro lado Ah, não, mano, o cara do meu teme morrer, parece Vou pegar logo Vou pegar recurso Ah, não, outro recurso caiu Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, não, mano, os caras tão de arco e flecha, mano, gente E agora, gente Mandem sugestões, gente Pra, pra nós Que falta Meu Deus 11 minutos 11 minutos Já sei Já sei Já sei Uma boa ideia, gente Já sei Vamos, vamos Coi, 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 coi Coi, 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 coi Coi, coi, coi Como eu sou bonito Coi, coi, coi Boa, boa, gente Boa, boa, boa Ah, não Que droga Aí, pô Vamos comprar bloco Bloco, 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 gente Boa, boa, boa Agora, agora vou comprar isso aqui pra gente proteger o nosso bloco Nosso bloco não, nosso ovo Deixa eu ver o que tem aqui Não tem nada pra gente Ai, gente Só tem só Um X Só tem só aí, dois Ali, ó O meu carinha ali Meu cara, cuidado, cuidado, cuidado De coxa, de coxa Nossa, mano Eu vou se vingar, velho Gente Gente Gente, gente, gente Dá falta Droga, gente Perdemos Que droga, hein, gente Perdemos, gente Mas, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já metralhe o gostei do vídeo Fiquem com Deus Maninhos e maninhas E até mais um vídeo